Oi gente, bom, hoje eu vou ensinar como que eu faço essa preparação de pele aqui que é pra noite mas é uma pele mais fácil, eu usei o contorno, o blush, o iluminador, mas nada muito pesado pra festa, tá? Essa é uma preparação de pele pra noite só com produtos nacionais, produtos que vocês encontram aí super fácil e são produtos assim, alguns são produtos um pouquinho mais caros, mas que valem a pena mas são produtos acessíveis e que vocês acham muito fácil então se você quer ver a preparação dessa pele pra noite com produtos nacionais, vem comigo Bom gente, vamos ao passo a passo então dessa pele, eu tô com a pele limpa, tá? Eu vou aplicar o primer, que o primer gente, eu vou usar esse aqui da Magix, que é o que eu gosto bastante, ó pra vocês verem, ele é transparente, eu gosto bastante porque ele tira os poros, sabe? Então eu gosto de usar ele, mas vocês podem usar o primer aí que vocês quiserem, tá? Aí eu aplico ele nas áreas assim, ó, aqui, eu gosto mais Ele é branquinho assim, ó É um primer, gente, que ele prepara a pele pra receber a maquiagem É, a gente aplica ele porque ele faz com que a maquiagem dure mais Ele faz com que a maquiagem segure mais e tira É... Esse primer principalmente, ele dá uma... Como se fosse uma alisadinha na pele, então Eu gosto muito de usar ele, tá? Agora, gente, essa preparação de pele, eu já falei pra vocês que eu tô usando só produto nacional Porque são produtos mais acessíveis pra vocês E fica mais fácil de encontrar De base, eu vou tá usando a base da Natura Amousse É a Natura 1 da Amousse A minha cor é a bege claro E eu vou aplicar ela com uma esponjinha assim Porque ela já é mais... Ela é mais durinha, sabe? Então, eu aplico assim Eu passo ela aqui Quem quiser também pode passar Eu acho que vou passar até com os dedos, gente E depois eu dou uma assentada com a esponjinha Porque ela... Ela tem efeito pó E ela fica bem sequinha Ela é muito seca até essa base aqui Ela tem uma cobertura muito boa, gente Vamos lá Ela cobre bem a pele E agora, deixa eu ver se eu consigo aplicar com a esponjinha Ó, vou aplicar esse pedacinho com a esponjinha Pra mostrar pra vocês Que na verdade Eu acho que eu prefiro, gente Ó E aí com batidinhas a gente vai espalhando Essa base Eu confesso, gente Eu não gosto de aplicar nada com o dedo, tá? Por isso que eu peguei essa esponjinha pra testar A aplicação dessa base com ela Essa base da Natura eu gosto bastante Mas quem tem a pele muito seca Ela marca um pouquinho, gente As linhas de expressões e tal É uma base de cobertura alta Como vocês viram Quando eu aplico com a mão, gente Eu... Eu vou fazendo movimentos circulares Com a esponjinha que eu vou mostrar pra vocês Por isso que eu fiz das duas formas Eu vou aplicando só com batidinhas Ó E aí a gente vai dando batidinhas Que a cobertura com a esponja fica melhor Então aí tá duas dicas pra vocês Quem quiser com a mão é daquela forma Que eu mostro pra vocês Movimentos circulares E com a esponjinha a gente vai dando batidinhas aí Que eu particularmente prefiro Porque eu não gosto de pôr a mão Gente, no rosto, sabe? E aí, ó Olha a cobertura dela, gente É muito boa Eu gosto muito dessa base E eu acho que ela já dá uma cobertura, assim Bem mais pesada, assim Do que com uma outra base líquida e tal Então quem não gosta de base De cobertura mais pesada Essas em mousse Essas mais cremosas, mais grossas Elas dão essa cobertura mais pesada mesmo Mas eu adoro E agora, gente Eu vou aplicar o corretivo da Aquarela Que aí eu aplico assim Em V, assim, tá? Dos dois lados Isso já ilumina, gente O rosto Já vai servir pra iluminar E pra corrigir também, tá? E aí eu passo com a esponjinha também Dando batidinhas Pra misturar com a base, gente Eu já vou aplicar aqui no olho Porque eu quero que ilumine A minha pálpebra Também Já pra neutralizar isso, tá? Quem não tem É... Primer de sombra A gente usa o corretivo Na hora que vocês aplicarem Eu já aplico o corretivo Pra neutralizar a pálpebra E... E também ele vai servir de base de sombra É uma dica aí Pra vocês Eu já dou uma batidinha aqui Com o restinho E aqui Assim, ó Ele dá essa diferença, gente Mas depois vocês vão ver que Na hora que eu passar o pó Ele... Ele vai assentar E vai ficar bom Na pele Porque aí tá parecendo que eu tô Tipo... Ah, brancona, né? Bom, agora, gente Eu vou aplicar o pó Eu vou aplicar de pó Eu vou aplicar esse da Vult aqui A minha cor é a 03 E eu aplico ele, gente Com um pincel fofão de pó mesmo Tipo esses daqui, assim, ó E eu bato bem pouquinho Sujo só o pincel E aplico aí Sobre isso pra... Ele... Eu gosto de aplicar pó Que ele dá uma... Assentada na base E segura Por mais tempo A pele matificada, tá? Porque eu não gosto de pele brilhante Eu gosto da base Bem sequinha E quando eu quero matificar a pele Quando eu quero iluminar a pele Eu aplico o iluminador mesmo, tá? Aí, ó Essa parte da pele tá pronta Tá vendo? E agora eu vou usar o contorno Pra fazer o contorno Eu vou usar, gente Esse produtinho aqui da Eudora Que é o Bronze Splendor da Eudora, ó E ele vem com essas duas cores, assim Eu misturo as duas Assim, ó E aí eu aplico aqui, ó Eu não faço, gente Um contorno Muito pra afinar o rosto, tá? Eu uso o contorno Mais pra... Só pra voltar a sombra Do nosso rosto Porque meu rosto já é fino Então eu não Não faço tanto pra afinar o rosto, tá? E aí eu esfumo essa Esse contorno aí Por isso que eu puxo ele um pouquinho pra cima, ó Pra esfumar bem, gente E eu aplico um pouquinho Aqui, ó No comecinho da testa Puxando pra cá E com o restinho do pincel Óbvio, eu coloquei Isso, gente É uma pele pra noite Mas, tipo, pra jantar Pra uma coisa assim Não é pra uma festa Tipo, um casamento Uma coisa assim, tá? É mais pra jantar mesmo Uma coisa não muito Trabalhada Igual a gente faz Quando vai numa festa Que a gente passa Iluminador aqui E tudo Eu faço isso É o que eu faço pra sair Uma coisa que, tipo Aqui em Ribeirão Que é muito quente Eu acabo Não gostando de pele Muito pesada Pra sair nada Pelo calor Então eu faço dessa forma E agora, gente Eu vou aplicar o iluminador Eu vou usar esse aqui Da Contente O meu já até saiu O nome Esse luminous gold Aqui Que ele tem essa cor Assim, ele é meio douradinho Ele é assim, ó Ele é branco Mas na hora que você passa Dá a impressão De tá dourado, tá? Eu aplico Eu gosto de aplicar Antes do blush Porque eu gosto De misturar Depois Os dois Na verdade Assim Pra não ficar Muito marcado Aí eu aplico Aqui, ó Puxando um pouquinho Aqui pra cima E misturando Aqui, ó Pego E aplico Aqui do outro lado Também Assim Gente, eu esqueci de um detalhe Nariz Eu não afino muito Porque meu nariz É bem fininho E, tipo Eu não gosto De mexer tanto Então eu aplico Um pouquinho Do bronzer Aqui do nariz Na pontinha E passo aqui Um pouquinho Só Só dou uma sujadinha Um pincel E aqui Assim Na verdade Eu escureço Um pouquinho A lateral Só Por causa De Foto Mesmo Não é pra afinar Não, tá? Ó Eu dou uma puxadinha Assim Uma esfumadinha Aqui nisso E nela Eu aplico O iluminador No nariz Porque meu nariz É fino, gente Então vai ficar Tipo Muito assim Aí, gente Ó O iluminador Ficou uma coisa Bem Discreta Que eu gosto Muito desse iluminador Mas ele já é Meio pro lado Do dourado, tá? E agora Eu vou Aplicar O blush Eu vou aplicar Esse blush Da Vult Aqui que é um mosaico Que ele é meio Rosinho Porque Eu vou fazer Uma maquiagem Mais pro tom De vinho rosa Então eu já vou Aproveitar E vou usar ele Ele vem assim Ó Ele vem com essas cores Eu misturo tudo E aplico Só tomar cuidado, gente Porque esse blush É muito pigmentado E aí a gente Só aplica aqui Assim, ó E aí, tá vendo, gente? Eu apliquei Em cima, junto Aqui, misturo Acabo misturando Com o iluminador Que eu acho que dá Um efeito mais bonito Desse jeito Aplico um pouquinho No nariz Porque eu tô Muito branca, gente E é assim Bom, gente Minha pele Eu faço Dessa forma É um jeito Que eu já falei Pra vocês Que é Mais simples Eu não faço Uma coisa muito Pesadona, não Mas É dessa forma Eu vou terminar A maquiagem E volto Pra mostrar pra vocês Como que ficou A make completa Com o olho Tudo pronto Pra noite Então Eu já volto Com vocês Bom, gente Aqui tá o resultado Eu voltei com a maquiagem Pronta Essa maquiagem Também vai ter Tutorial aqui No canal E a maquiagem Que eu fiz Completinha agora A pele E tudo É esse o resultado Eu espero que vocês Tenham gostado Dessa maquiagem Que é só usando Produtos nacionais Produtos que a gente Encontra super fácil Ou com revendedoras Ou em lojas E quem gostou Dá um joinha aí Pra mim Não deixe de se inscrever Aqui no canal Pra sempre receber As novidades E também, gente Me segue nas redes sociais Que é tudo Blog da Tati, tá? Então corre lá Pra me seguir Nas outras redes sociais Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau